Questão 1.4.12 do capítulo 0 do livro de introdução à geometria diferencial. Dois planos de R3 que se intersectam determinam dois ângulos, que são os mesmos formados pelas retas normais aos planos. Obtenha esses ângulos para os planos determinados pelas equações x mais y igual a 1 e y mais e igual a 2. A equação geral do plano é definida da seguinte forma. O vetor normal sendo ABC e passando pelo ponto x1, x2, x3, a equação geral do plano é essa, onde esse d é dado dessa forma. Então eu posso comparar essa equação geral do plano com essas duas. Então aqui eu tenho nessa equação x mais y igual a 1, que o vetor normal é 1, 1, 0. E nessa outra aqui, y mais e igual a 2, o vetor normal é 0, 1 e 1. Então, aqui já está falando que os planos determinam dois ângulos, que são os mesmos formatos pelas retas normais ao plano. Eu não preciso provar isso aqui para usar, porque o enunciado já está falando. Então eu vou só fazer uma representação aqui. Então eu desenhei esses dois planos assim, com essa parte pontilhada e a parte de trás, que não daria para ver. Então, aqui na intersecção tem um vetor normal, que é devido a esse plano aqui, e devido a esse plano aqui, existe esse vetor normal. Aqui nós podemos ver que existem quatro ângulos, e esse daqui, o correspondente a ele, por cima, e esses dois menores. Esses ângulos aqui, 2 a 2, são iguais, porque eles são apostos pelo vértice. O ângulo que é pedido, então 2x7, ele determina dois ângulos. Então, eu tenho um ângulo menor e um ângulo maior. Então são dois ângulos, porque são quatro ângulos, mas são repetidos, 2 a 2. E a gente está pedindo, obtenha esses ângulos, então os dois, para os planos determinados pelas equações. Então, a parte que é dito que esses dois ângulos são os mesmos formados pelas retas normais, é porque aqui no vetor normal, existe um prolongamento, existe a reta suporte. Então, eu posso colocar uma aqui, e a outra aqui, e eu também vou ter esses dois ângulos. Vou ter esse menor, que é correspondente a esse, e esse maior aqui, que é correspondente a esse maior. Mas isso eu não vou provar, porque a questão já me permite usar. Só estava explicando o que foi dito aqui. Então, para obter esses ângulos, o produto escalar permite isso. Ele é feito da seguinte forma. Entre um vetor n1 e n2, nós temos essa igualdade do módulo primeiro, vezes o módulo segundo, vezes o cosseno do menor ângulo entre eles. O produto escalar funciona assim. O ângulo que aparece aqui é o menor. Então, aqui tem um ângulo maior e um ângulo menor. E se é menor, um é menor que o outro, significa que um ângulo é agudo, o outro é obtuso. E o produto escalar usa aqui nesse θ o ângulo agudo. Então, eu vou dividir aqui ambos membros por n1 e n2, e eu obtenho que o cosseno de θ é igual ao produto escalar, dividido pelo produto desses módulos. E aqui, aplicando a função inversa do cosseno, o arco cosseno, eu fico com θ igual ao arco cosseno disso aqui. E, naturalmente, a soma desses dois ângulos, do maior com o menor, nós podemos ver aqui, com base no plano, esse que eu risquei aqui em azul, vai dar 180 graus ou π radianos. Então, eu vou chamar o ângulo menor de θ e o maior de α. α mais θ é igual a π. Então, eu já tenho os dois vetores normais que aparecem aqui, isso mais que de n1 e esse aqui de n2. O módulo de cada um deles vai ser a raiz quadrada de 1² mais 1², que dá 2, raiz quadrada de 2. E do outro, a mesma coisa. O módulo dele é a raiz quadrada de 2. Então, eu já posso aplicar aqui. θ igual a arco cosseno, aqui eu vou ter 1, 1, 0, e o outro é 0, 1, 1. E os módulos deles dão a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Aqui dá 0, 1, mais 0. Então, dá 1. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. O arco que o cosseno é 1 meio, é o arco de 60 graus, se for em graus, ou π sobre 3, se for em radianos. Então, eu vou colocar a resposta como π sobre 3. Então, esse é o menor. Agora, eu vou obter o maior fazendo isso aqui. α é igual a π menos θ. π menos π sobre 3. Aqui, esse π eu vou multiplicar por 3 sobre 3. Porque aqui eu estou multiplicando por 1, não muda nada. Então, agora está no mesmo denominador. 3π menos π dá 2π. Então, esse daqui já é o... Vou fechar o parênteses, né? Maior ângulo. E em graus, isso aqui é 2 vezes o ângulo de π sobre 3. Então, 2 vezes o ângulo de 60, 120 graus. E assim a questão foi completamente resolvida. Então, vamos lá. Vamos cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.